Olá, eu sou o Evandro Góti, seja muito bem-vindo a este canal e hoje eu quero falar sobre o poder da mente. Será que a mente pode nos curar? Também ela pode nos matar? Será que a mente executa realmente aquilo que nós estamos pensando o tempo todo? Para isso eu quero contar uma história para você, uma história que vem ilustrar bem aquilo que eu quero passar para você hoje, para você refletir durante o final de semana. Então, tinham alguns cientistas norte-americanos que queriam provar o poder da mente, que a mente executa exatamente aquilo que nós pensamos. Então, os cientistas decidiram procurar uma pessoa que chegasse às últimas consequências. E essa pessoa poderia ser somente uma pessoa que estivesse no corredor da morte. Então, lá no estado de Missouri, naquela época, eu não sei hoje em dia, mas naquela época, eles tinham a pena de morte por cadeira elétrica. Então, os cientistas foram até esse corredor da morte e conversaram com o preso e falaram o seguinte, olha, a gente tem uma proposta para te fazer e nós até entramos em contato com o estado e eles aceitaram essa proposta. Nós vamos fazer um experimento. Nesse experimento, nós vamos fazer uma incisão, uma pequena incisão no seu pulso, de uma forma que a gente não venha cortar nenhuma artéria, porém, o seu sangue vai escorrer. Se o seu sangue coagular e você sair vivo desse experimento, você vai ganhar sua liberdade, porque o estado já aceitou essa proposta. Caso contrário, você venha a perder todo o seu sangue nesse experimento, você venha a morrer, mas você não vai ter que passar pela cadeira elétrica, ou seja, vai ser uma morte indolor. O preso, que não tinha nada a perder, aceitou a proposta. Então, os cientistas pegaram aquele homem e levaram até um lugar onde eles iam fazer aquela experiência. E neste lugar tinha uma maca, então eles pegaram o preso, colocaram-o deitado em cima da maca e mobilizaram esse preso de uma forma que ele não viesse se mexer e também mobilizaram a cabeça dele para ele não se mexer, para ele não ver nada que estava acontecendo naquele local. Neste momento, os cientistas fizeram uma pequena incisão no pulso daquele preso, conforme prometido, sem cortar nenhuma artéria. Só que sem o preso perceber, eles colocaram uma válvula debaixo daquela maca e embaixo do pulso eles colocaram uma vasilha, que quando escorria o sangue, o preso escutava que o sangue estava caindo nessa vasilha. Só que essa válvula jogava o soro dentro dessa vasilha, então eles pegaram, neste momento que eles simularam que cortaram o pulso desse preso, eles abriram a válvula. Neste momento, o soro começou a cair na vasilha, então o preso achava que era o sangue dele. De 10 em 10 minutos, eles começaram a fazer algo legal, algo interessante. De 10 em 10 minutos, eles iam e fechavam aquela válvula. Então o preso achava que o sangue deles, ele estava perdendo todo o sangue dele. Conforme eles iam fechando a válvula, o preso achava que estava acabando o sangue. E os cientistas naquele momento perceberam que ele estava cada vez mais pálido. E no momento que os cientistas fecharam por completo aquela válvula, o preso veio a morrer. E o interessante é que ele morreu sem nenhum corte no pulso. Eles não fizeram nenhuma incisão, somente o soro que estava caindo na vasilha. Só que o preso achava que era o sangue dele que estava acabando, que não tinha coagulado. Então o preso veio a falecer. Agora, o que eu pergunto, o interessante a gente questionar isso é o que nós pensamos o tempo todo. Eu já fiz um vídeo aqui falando da visualização criativa, onde eu explico que a mente, o nosso cérebro não sabe o que é real do que não é real. Ele não sabe extinguir. Ele não sabe o que é real do que não é real. Então aquilo que você pensa, o cérebro entende que aquilo é real e a mente executa. Por isso que foi feito esse experimento. Então a pergunta que fica para você começar a meditar isso durante esse final de semana é o que você anda pensando de si mesmo. Porque uma pessoa que pensa em doença constantemente, é muito provável que ela vai se tornar uma pessoa doente. E uma pessoa que pensa em saúde o tempo todo, é muito provável que ela é uma pessoa saudável. Então aquilo que você pensa, a sua mente vai executar. Queira você entender isso ou não. Aonde você coloca o seu foco, a sua mente vai executar. Porque ela não sabe o que é real do que não é real. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui, na verdade eu não sei qual lado, mas eu vou deixar aqui para você assistir. Para você fazer essa experiência que eu explico para você lá no vídeo, para você entender. Porque se você pensa que você vai se tornar uma pessoa velha e doente, é muito provável que você vai se tornar uma pessoa velha e doente. Então, aonde você tem colocado a sua atenção? O que você tem pensado o tempo todo? Segundo Siddhartha Gautama, nós somos o que nós pensamos. Então, o que você pensa? O que você pensa no seu trabalho, na escola, no seu dia a dia? Jesus fala que a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração. Resumindo, nós falamos aquilo que nós pensamos. Então, o que você anda falando de si mesmo? Você pode ter certeza que a sua mente vai executar. E sim, a mente pode nos matar. Tem pessoas que, por exemplo, estão em estado terminal no câncer e ela consegue sair viva dessa fase que ela está passando. E tem pessoas que têm uma doença, uma gripe e morrem. Então, tudo é o nosso estado de consciência. Tudo é como nós pensamos a respeito de nós mesmos. Então, para você refletir, o que você anda pensando de si mesmo? Porque é o que vai acontecer. A sua mente vai executar sem sombra de dúvida. Então, eu espero que esse vídeo realmente traga para você a reflexão. Eu espero que você abra os olhos e veja, comece a olhar para isso, para você começar a se tornar mais consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. No mais, um beijo, coração, um eterno abraço e até mais.